Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje nós vamos fazer uma refinaria, uma usina de energia a petróleo, faz tempo que a gente não faz isso e hoje nós vamos fazer, já tá tudo esquematizado, tudo preparado e eu provavelmente eu vou trabalhar com ela aqui ó, provavelmente eu vou trabalhar com ela aqui, por que ali? Porque essa área aqui, deixa eu ver, daqui pra cá, então vamos entrar por baixo né, vamos lá, vamos trabalhar assim ó, nessa altura aqui, essa área aqui, vai ser um belo de um reservatório, então, pra acessar a parte de baixo, tem que fazer isso aqui, vai dar certo isso aqui, se eu puxar aqui, só fechar aqui, aí eu não tenho acesso ao bioma gelado, fecha aqui e fecha aqui, beleza? Acho que pra iniciar, talvez eu não inicie com ele desse tamanho, conforme eu for vendo a necessidade, talvez eu aumente ele, mas eu já tô delimitando o tamanho que vai ser mais ou menos o tanque e eu achei lá embaixo uma coisa e eu preciso ver o que, cadê? Hum, o que é? Um geyser de água? Pô, 5kg de água? Que sacanagem! Geyser de água já foi o melhor Eu tenho acesso aqui? Não tenho, abri demais aqui Obrigado por fazer um bloquinho aqui Vou abrir ele Vou abrir, sabe por quê? A água sai a 95 graus, depois que esse petróleo baixar, a água sai a 95 graus Como aqui é muito quente, ela vai virar vapor Então, nunca vai entrar em sobrepressão aqui Porque ele libera líquido, né? E gás não causa sobrepressão em geyser Só líquido Ó, tá baixando o petróleo Que você viu que caiu uma bolinha aqui Beleza, vamos continuar Apesar que ainda posso tirar mais uma fileira aqui, né? É perigoso aqui ficar um só de tamanho Deixa do jeito que tá Agora como já começa a cozinhar o petróleo bem mais devagar Vou ficar de olho no meu hidrogênio Tá de boa Eu parei de fabricar É... Aço, né? Aí vai Ó, já tem 10 toneladas de petróleo armazenado Tá saindo a 10 graus a água daqui Ela chega aqui a 11 Chega aqui a 11 Quando chega aqui Tá ficando a 13, 15, 19, 28 Caramba Não tá conseguindo resfriar essa parte aqui Porque eu tô deixando passar esse calor aqui, ó Dá uma segurada nesse calor aqui Esse de isolar, né? A base Carbão aqui é o tanto Tem alguém machucado? 65 Rodrigo De novo, Rodrigo E mais 89 de boa Opa Alguém passou sem... Sem traje Como? É aqui, né? Aí, beleza Fecha aqui Eu não posso aumentar muito mais esse meu refeitório Lembrando que eu não tô ligando pra decoração Porque esse não é o objetivo do... Do desafio, tá? Podem ver que eu consigo manter uma base com moral alta Tranquilamente Sem decoração É... Não é o objetivo esse do desafio E... E... Fecha aqui Beleza Vamos trabalhar agora com a nossa... Fazer ela nessa área aqui, ó Construir isso aqui Vou deixar 4 de altura De plástico, né? Vamos lá Petróleo eu já tenho Então pra fazer plástico é tranquilo Ele vai fabricar vapor Ele vai fabricar vapor Enquinaria Preça Se eu colocar ela de aço Eu vou ter um potencial maior de aquecimento dela E eu vou poder produzir Iniciar a produção de uma quantidade razoável de plástico Como eu já vou trazer pra cá de qualquer maneira Já sei o que eu vou fazer Vou trabalhar com a prensa aqui, ó E aço Porque eu vou trabalhar com ela aqui Porque eu vou fazer isso aqui Essa água poluída que tá subindo a 40 graus Vou cancelar esses tubos Agora eu vou mostrar com o cano radiador de aço Porque o cano radiador de aço é poderoso A gente tá sufocando aonde e porquê Beleza Volta Volta aos trabalhos Ó a minha quantidade de água poluída aqui Já aumentou Bem, hein? Preocupado com a minha água poluída De resfriar a fumarola Mas eu acho que tá de boa aqui, né? Acho que tá dando conta aqui Gastou quase tudo já Essa fumarola tem um período ativo gigantesco, né? Caramba, mano Tô tocando aí Tudo isso aqui é água quente Pelo menos acima de 80 graus, tá? Aí, beleza A prensa tá ali A condutividade térmica do aço é gigantesca Nós vamos aproveitar isso aqui Porque ela esquenta, né? Ela esquenta pra valer Vou passar mais um Hum, como é que eu vou entrar com a porcaria do cano, né? Petróleo Peraí Vou viver aqui Meus conceitos Caramba, mano Queria colocar uma ponte De qualquer maneira Eu tenho que entrar com Tenho que pôr três pontos aqui Três pontos Por isso que eu passei os canos Um ao lado do outro Não é muito aconselhável fazer isso Três pontos Vou ter que colocar Pra poder entrar aqui Com o petróleo Uma ponte que sobe Outra ponte que sobe E uma ponte que desce Meu tubo de petróleo Ele vai subir aqui Ele vai entrar aqui E aqui Beleza, aqui entra o petróleo Agora eu vou trabalhar com os canos Adiadores Pro eu posso te ver No das pontas Deu certo, né? Pro eu passo Nao das pontas Deu ok Vou acelerar aqui E os trabalhos? todos e caramba oi quem Vinícius este Rodrigo todo mundo agora pode ficar lá de salido agora ninguém fica preso à toa só tá Pedro Jonathan esse negócio de ter um duplicante só para fazer todas as funções é contraproducente dela que todos façam de tudo alguns vão ser melhor que outros determinada função vão entendeu mas perdeu um duplicante porque ele não poderia sair de algum lugar é embaçado certo e o Elon certo e mais só isso beleza construiu as pontes agora eu cancelo a água poluída passa aqui a pressa uma saída de carbono pode entrar dessa aqui Puxar ela por aqui Apesar que eu vou produzir muito de óxido de carbono lá, né? Aí eu vou conseguir construir aqui, mano Pode ser aqui mesmo a saída Aqui vai sair bastante Jogos de carbono Condutividade térmica 108 Caramba, ficar sem voo furamita é complicado, né? O furamita já teria ajudado bastante também lá na parte do cozimento do petróleo Fazer as portas de voo furamita lá Caramba, eles conseguiram construir isso aqui? O bichinho é tão bruto mesmo Qual que é o consumo? 240 Esse fio aqui tá com 1570 Beleza, dá pra colocar aqui Limpou o petróleo Limpou, agora só tem petróleo mesmo Ah, deu pra fazer bastante petróleo com esse esqueminha aqui Foi mais que... Valeu mais que a pena Aqui já tá quase cozinhando mais uma leva Eu tenho que tomar cuidado É... Por causa da pressão Cuidado com a pressão aqui Olha lá, o Geiser Tá bloqueado Vou abrir até aqui Aqui eu não preciso nem cavar Aqui a própria pressão do petróleo Vai fazer explodir aqui pra cima E pra finalizar Derrubar esse último petróleo Mas não, tem mais pra frente ainda Tem mais coisa Mais uma querelinha de petróleo ali E pra finalizar A gente sobe com uma escada de rocha E guinera Por aqui Derrubar esse petróleo O que ele quebrar aqui Já começa a tomar dano de pressão Ó lá, já tá rachando Tá rachando É, mais um pouquinho só ali Vamos ver Cozinhando ainda O bom é que também eu vou abaixando A temperatura do gás ácido aqui, né Olha, isso aqui é um problema Isso é um problema Uma pressão começou a subir Muito aqui Porque Chegou a hora de deixar isso aqui aberto Por um tempo A bomba ela tá indo bem Ela tá puxando aqui 10 quilos de petróleo E um pouquinho O problema é que ela tá puxando As laterais também Se ela puxasse Só ela Só ia ser perfeito Eu não tô conseguindo Puxar petróleo Mais do que eu tô produzindo Então eu tô produzindo Muito petróleo aqui Que desceu o petróleo Então já começou Já a dar ruim Aqui no sistema Preciso abrir O sistema Não tem jeito Preciso abrir Porque eu não posso Manter fechando aqui Então começa A dar problema Começa a perder Petróleo Porque as portas aqui Elas estão fechando As três juntas E aí o petróleo Não tem pra onde ir E ele é deletado Aí o plástico aí Eu ouvi o barulho Como é que tá a temperatura Isso aqui é bom Que vocês já aprendem Como fazer plástico Pra quem não sabe Muita gente sabe Que é bem fácil Produzir plástico Mas Como produzir plástico Em qualquer lugar Aí Na base Não precisa ser Num bioma gelado Nem nada Tá vendo A transferência de calor Nem altera nada A água poluída Que tá passando Aqui Pra quem já viu Gente sofrendo Aí pra produzir plástico Dizer que não tem segredo Nenhum Vou colocar aqui Uma plaquinha De pressão Isso Vai pegando plástico Aí Uma plaquinha de pressão Travos automatizados Eles estão recolhendo plástico Então quer dizer que Coloquei alguma coisa De aço aqui Fora a prensa Estão pegando plástico Estão armazenando Tá aqui Material manufaturado Então cancela O plástico Cancela Vamos tirar Vamos tirar o plástico Também desses aqui Ah não tem Então beleza Material manufaturado Não Não Ok Eles já estão limpando A base Já estamos Usando plástico A granel A pressão Dessa placa 60 kg Vamos deixar aqui 2 toneladas De plástico 2 mil Abaixo Quando tiver Tá certo isso? Sempre um pouquinho Tá vendo aí No processo Ainda tá produzindo Um vaporzinho ali Que tá virando água Ele vai produzir Plástico aqui Até 2 toneladas E aí vai ficar Acima de 2 toneladas E aí ele para De produzir Então tá certo Olha lá Tranquilo Sem aquecimento A água tá passando Aqui de boa Poderia até É Maximizar Esse resfriamento Fazendo um separado Tá? Mas como a água Tá passando por aqui Eu só aproveitei Beleza Vamos dar uma olhada Lá embaixo Opa Tem um draco plástico aqui Conta aí Com a idade dele Nossa Ele acabou de nascer Ah Mas também tanto faz Não faz parte do desafio E E eu já comecei A produzir plástico Na prensa Então tá tranquilo Vamos lá Vamos trabalhar agora Que a gente tem plástico Com o objetivo Aqui que é o gerador a petróleo Precisa ser de aço Não precisa Não precisa Então eu vou trabalhar Nessa distância aqui Aqui eu não tenho acesso Bloco de malha Talvez eu faça misto Hum É cheio de gás Sabia que eu devia ter Desabilitado Esses bichos aqui Desativa 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 Esqueci Tá mas encheu Mas ainda tá Então tá tranquilo Olha ainda Tem 30 ciclos ainda De gás natural aqui Vou deixar só com os dois agora Os dois se viram Agora sim Esses quatro Esses três aqui Deixa desabilitado Por enquanto Já já vou parar De gastar carvão O carvão parou Em oito toneladas Isso porque eu nem peguei O que eu tinha disponível Tá agora Nós vamos Liberar as linhas Aqui de energia Vou começar Pelas linhas Duas aqui Duas aqui Duas aqui Duas aqui Inclusive Depois ainda posso Passar até Essa água Poluída Aqui Tá como conseguiu Uma certa quantidade De água poluída Ali Essa aqui É a minha água Para resfriar Isso aqui Né Vou cancelar Aqui agora Pedi mais água Poluída Aqui Onde é que eu posso Tirar Tem mais Aqui Olha uma fumarola Aqui nem tinha pó Aqui tem água poluída E aqui tem bastante Vixe Só tá tranquilo Ó o vulcão Entrou a erupção E derreteu Aqui ó Tem ouro Ferro E ferro Abate E vamos tirar E vamos tirar essa água Do cano Que sobrou Tocando uma ponte Aqui com a saída Saída verde Para cá É urgente Essa água poluída Aqui Mais ou menos Mais ou menos Tá em sobressão Já Eu tô com muita água Disponível Nossa 25 graus 28 Hum Vindo demais Essa temperatura Nossa Eu coloquei 3 de altura Agora já foi A gente vai dar tudo Errado 3 de altura Deixa assim Energia Tiradora Petróleo Na verdade Aqui não pode ser É assim A água Tem que escorrer Pra lá Pode ser Quilo tá aqui 470 Vou transferir Esses dois geradores Aqui Pra ser misto Junto com Ou não Tá produzindo Tanto Pé natural Ali Que no silêncio Vale a pena Eita Que construçãozinha Difícil Que diaço Não Uma bomba Ficta Porto Deixa eu ver Vai, isso aqui vai dar um Vai gerar uma energia aqui Que não vai ter onde colocar não essa energia aqui Ainda mais depois que estiver atualizada Eu não medi Eu nunca fiz uma estação Desse modelo novo a petróleo Tá, vamos ver Se eu colocar Mais dois aqui Mais dois A altura deu certinha Sem querer E mais dois aqui Acho que tem uma coisa errada, né? Quero que a água pingue aqui no chão Aqui é o removedor de carbono Só que ele só remove Ah não, mas tranquilo Tranquilo Abre aqui de volta Eu acho que está muito grande Mesmo ele tendo um quadrado a menos para a lateral Acho que está muito grande Tá, vamos ver Vamos finalizar A gente O problema é a altura, né? Eu tenho que usar escadas Em vez de usar bloco A altura bateu certinho Por incrível que pareça O negócio está produzindo plástico ali Igual o maluco Aqui são dois blocos de malha Não, não pode fechar ainda Pode fechar o negócio Que você nem Colocou encanamento Peramento de entrada Encanamento de saída Energia Gente, como é que eu faço isso aqui agora? Eu sou obrigado a puxar uma linha também É, não vai ter jeito não Porque agora não dá mais para Obrigado por fazer isso Não, mano Acabei de falar, gente Confiado Preciso dar uma porta aqui Mas para sair aqui Eu não consigo puxar a energia Para esse último aqui Agora eu me enrolei todo no layout Bom, finalizar esse episódio por aqui Ok, a quantidade de água poluída aqui está ok Nós vamos começar a produzir bastante Por causa da usina E começou a sobrá-lo E começou a sobrar muita energia Porque agora eu tenho muito petróleo Olha só 10, 20, 30 toneladas de petróleo já Olha que interessante o funcionamento da bomba Ela dá preferência do funcionamento da bomba Ela dá preferência para o lado esquerdo Ela dá preferência para o lado esquerdo E ela puxa as duas laterais também Em quantidade menor Parece Não sei como é que isso acontece Isso aqui está difícil de explicar Olha como aqui está frio Olha, do lado do magma aqui 348 graus Olha isso Qual que é a condutividade térmica do gás ácido? Pô, é a mesma do É a mesma do dióxido, né? Não É um pouco Um pouco maior Tá bom Se passar o gás ácido para cá É só lucro Depois eu faço uma armadilha para ele A gente dá um Dá um destino para esse gás ácido aí Mais para o late game Liberei todo o petróleo aqui Cheguei no canto do mapa Não tem mais nada aqui Por outro lado Tem aquela água poluída lá Que eu vou pegar também Deve ter muito mais água poluída Ainda pelo mapa Beleza Vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio A gente finaliza esse layout aqui Eu nem sei como é que eu vou fazer ainda Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo